Olá amigos, agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física, e para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, será apresentado um vídeo com um experimento a você, e nessa atividade nós vamos utilizar uma metodologia científica, ou seja, vamos usar o passo a passo, utilizando de tal forma que nessa atividade você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física, ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por uma parte da física que você estudou, é uma aplicação, então observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar, só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isso formalmente, como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto